Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 22 de agosto, terça-feira. Terça-feira que nos encontramos e mais uma solenidade, mais uma... Perdão, hoje não é solenidade, é ofício de memória, né? É a memória de Nossa Senhora Rainha, né? É podermos olhar para Nossa Senhora e reconhecermos que Ela é Rainha, né? Que Ela também é Rainha. Temos o Nosso Rei, temos a Nossa Rainha. O Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No dia da Assunção, nós fazíamos contato com uma passagem que era posterior a essa. Hoje nós estamos aí diante do anjo Gabriel, que sauda Maria, e ali reconhece a grandeza de Maria, mas que Deus tem uma missão para ela. A missão de ser mãe do Salvador. Porém, acontece que naquele momento, Maria fica perturbada com a saudação, não entende, porque Maria não era casada, como ela iria gerar. E o anjo explica, faz toda a explicação de que para Deus nada é impossível. Ali, principalmente em relação a Isabel, que era estéreo, mas também a ela. A ela que ainda não era casada, não tinha conhecido homem nenhum. Ela só era prometida em casamento a José. E é muito interessante porque Maria dá o seu sim. Maria responde o seu sim. Se é vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor. Se é vontade de Deus, eu me coloco à disposição. Quem sou eu para não fazer a vontade de Deus? Maria nos ensina a dizer sim para as coisas de Deus. E dizer sim às coisas de Deus não é fácil. Não é fácil. Eu falo que fácil é viver o mundão véi sem porteira. Mas dizer sim às coisas de Deus é um sacrifício que a gente faz atrás do outro. Mas vale a pena. Vale muito a pena. É tão bom quando a gente pode, na nossa vida, quando a gente pode olhar para as nossas escolhas e enxergar que aquela escolha tem a ver com o pedido de Deus e você disse sim. Até mesmo o casamento é um sim que você dá a Deus. Quando você é fiel ao seu casamento, mesmo com todas as... Diante de todas as tentações, é um sim que você está dando a Deus. Quando você ali se esforça para ser uma pessoa honesta de bem, é um sim que você dá a Deus. Maria nos ensina e nos mostra que dizer sim a Deus, dizer sim para as coisas de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. eis aqui a serva, nos colocarmos como servos, como aquele que serve, como aquele que está a serviço. E é muito bonito porque sim, agora no mês de agosto nós vamos ter a parte do nosso programa que é Maravilha de Deus em Minha Vida e tem a ver com essa parte, né? Onde ela fala que o Poderoso fez em mim maravilhas, né? E a gente poder olhar para esse Poderoso que também faz na nossa vida maravilhas. Por isso que eu quero contar com o seu depoimento. Qual maravilha que você quer contar, né? Que Deus fez na tua vida, seja milagre, livramento, qual maravilha? Eu quero que você conte a maravilha que Deus fez na sua vida. E eu também quero contar da minha vida, né? Eu queria contar várias, né? Porque são muitas maravilhas, são muitas bênçãos, são muitos momentos ali, né? De poder testemunhar esse Deus cuidando, né? E é muito bom poder contar. Porque a gente pode mostrar o quanto o nosso caminhar junto com Deus faz diferença. Então vamos rezar juntos com Maria, nossa Mãe Rainha, né? E vamos rezar pedindo a bênção de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pai, Filho, Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto